Desde 2007, o Banco Central exige que os bancos divulguem o custo efetivo total do financiamento, que é uma sigla CET. E o que quer dizer esse custo efetivo total? Ele engloba todos os juros, tarifas e seguros que estão envolvidos no financiamento bancário. O que é importante fazer para você ter confiança na simulação? Você pode pesquisar em sites ou nos sites do próprio banco para chegar no valor de simulação aproximado, mas antes de contratar é super importante que você peça ao gerente ou ao correspondente bancário que apresente para você essa simulação impressa e lá deve constar o custo efetivo total. Essa simulação é que você vai usar se eventualmente amanhã as prestações debitadas na sua conta forem diferentes daquilo que você simulou. Isso é fundamental para você poder exigir seus direitos. Então, como a gente costuma dizer, o seguro morreu de velho, imprime essa simulação, guarda com você, porque se amanhã você estiver pagando algo diferente daquilo que foi apresentado, você tem como exigir seus direitos e buscar seus direitos na justiça.